Em 21 de novembro de 1984, a Rede Globo levava ao ar o capítulo de número 171 de 174 da novela Parte do Alto Cartaz das 8 horas da noite, ou das 8 e meia, como prefiram, da emissora naquele período. E o que vocês vão conferir agora é uma série de intervalos ao longo dos próximos dias, uma série de intervalos exibidos durante esse capítulo. No segundo intervalo, você tem suco, relógio, sabonete e chamada de estreia de novela. E vocês vão reparar uma vinhetinha que aparece entre os comerciais. Eram vinhetas, isso foi variando ao longo do tempo, até 1987, se não me engano, que a Globo usava nos intervalos nacionais. Aquelas vinhetas determinavam que aquele era um intervalo nacional. Melhor do que eu falar é que vocês vejam a partir de agora. Novo Fresh, um litro e meio, faz oito copos. Novo Refresco, o sabor de frutas fresquinhas. Minha mãe falou que a delícia cremosa é a melhor margarina que existe. Mas é a melhor. Então prove. Eu já provei. Agora prove você. Nova delícia cremosa. Prove. Eu não entendo uma mulher que não cuida da própria pele. Afinal, a gente só tem uma. Isso é tão fácil com o Lux Luxo. Sua espuma cremosa é a parte mais importante do cuidado com a pele e toda a limpeza que ela precisa. Para mim, o mais importante é ter uma pele suave e macia. Por isso, eu só uso o Lux Luxo. Vitória Principal usa Lux Luxo. E você? Nesta segunda, você vai conhecer o estranho pacto de Eloá. Uma jogada perigosa na briga pelo poder. Jesus do céu, o que é que estão querendo de mim? Ele já falou, não falou? Olha aqui, vai chegar um dia que ele vai cobrar. Corpo a Corpo, de Gilberto Braga. A nova novela das oito. Estreia nesta segunda. Primavera no ar. No Pique da Globo. E aí, gostaram? Então, curta, comente, compartilha. Faça que este vídeo e todos os outros vídeos do canal Arquivos Mil cresçam e apareçam. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!